Olá, bem-vindos à Exposição Educação Mais. Hoje estou em uma exposição sobre educação financeira. Sensibilizar e mobilizar os jovens para questões relativas à gestão do seu dinheiro foi o objetivo da Exposição Interativa de Educação Financeira que esteve patente no auditório Paulo Quintela, em Bragança. O objetivo da exposição é tentarmos sensibilizar e mobilizar as crianças e as escolas para este tema que é a educação financeira. Cada vez mais é importante nós aprendermos a gerir as nossas finanças pessoais, a saber gerir o nosso dinheiro, a transmitir às crianças e às pessoas o valor do dinheiro. E pronto, penso que tem sido uma iniciativa bastante bem sucedida. As visitas foram organizadas pelas escolas em função da idade dos alunos e das três atividades disponíveis. Um dos jogos foi destinado aos alunos do primeiro e do segundo ciclo. O objetivo é fazer uma comparação para eles se sentirem como na época em que não havia dinheiro em que tinham que fazer trocas de alimentos. Ou seja, o jogo começa a fazermos duas equipas, cada equipa tem o seu cartão de objetivos, equipa 1 e equipa 2, em que o objetivo é computar o seu cartão, o cartão que eles têm. Eu até costumo dizer que é como se vamos às compras e eles têm que computar o cartão das compras para ser mais fácil para eles, até para os mais pequeninos, para perceberem. Mas pronto, o objetivo é trocar os alimentos, trocar uma equipa, troca com outra equipa, através da tabela que nós temos aqui, em que dá o valor dos alimentos. Dá o valor dos alimentos em alimentos, visto que não há dinheiro, como é uma simulação de antigamente. Então eles veem o valor dos alimentos, fazem as trocas e chegam ao final com as trocas todas feitas. No final, eles vão trocar os alimentos que têm por dinheiro. Também o terceiro ciclo e secundário participaram nos jogos interativos, mas já com grau mais avançado. Tiveram que gerir um orçamento com base num rendimento mensal durante um ano. A maioria conseguiu poupar. É bom para aprendermos como devemos gerir o nosso dinheiro, as nossas despesas. Sei que a vossa taxa de esforço foi zero, o que quer dizer que são poupadinhas, isso é verdade, na vida real? Sim, pode-se dizer que sim. Como está o país, temos que conseguir poupar. Tendo em conta a atual situação do nosso país, tem que ser. A iniciativa resulta do projeto Educação Mais Financeira, que a Caixa Geral de Depósitos, em parceria com a Universidade de Aveiro, está a organizar em vários pontos do país.